Oi gente, bom dia! Estamos começando mais um vídeo aqui no Japão. Hoje é domingo. Nossa, eu nunca coloco roupa ali fora. Hoje que eu coloquei com a minha calça é grossa e tava sol, eu assustei achando até que era uma pessoa que tava passando ali. Hoje é domingo e nós estamos indo no mercado. E depois a gente vai dar uma passeada, vamos pegar o trem e vamos para a cidade de Kakamigahara, num shopping que tem lá. Ué, tá aceso aqui o negócio, o interfone? Bom, é isso. Então, queremos te convidar para passar este dia com a gente aqui no Japão, né, passeando, vamos mostrar aí um shopping diferente. Mas antes a gente vai no mercado, né, porque os, como é que fala, as obrigações da vida adulta chamam, precisamos fazer mercado. Lavei os meus pincéis, coloquei ele fora pra secar e agora quando eu sair eu vou colocar essas esponjas também ali no sol. Então é isso, tá pronto aí? Tô, tô metido aqui. Ah, hoje chegou a nossa, os nossos, a gente tinha feito uns pedidos na Shein, aí a gente comprou esse lençol, ó, deixa eu mostrar aqui, deixa eu acender aqui. Aí tá aqui porque eu vou pôr pra lavar, né, mas vocês sabem que a gente só bate roupa de noite. Ele vem a parte do colchão, a parte de cobrir e a fronha, obviamente. Bem bonito a estampa dele. Esse nosso lençol aqui, ele também é da Shein, ele também é bem bonito, ó, parece um trigo a estampa dele. Só que ele fica assim meio feio na cama porque ele é grande. Inclusive hoje nem ajeitei aqui. Ele é grande. Ele é grande assim. O que que acontece? O que que aconteceu com esse lençol? Foi o tamanho que mais se encaixou com o nosso colchão, porém ele não é o tamanho exato do colchão, então ele sobra um pouco. E eu acho que aquele outro, eu acho que vai acontecer a mesma coisa, mas enfim, foi o que deu, né? Aqui eu separei essas sacolas, não é coisa da Shein que tá ali, é só a sacola que é da Shein. Porque teve um vídeo pra trás aí, não sei se foi o último, penúltimo, que a gente mostrou, né, o container que o Issao falou que viu, daí ele foi me mostrar. A gente acha que é novo porque a gente sempre passou ali e nunca reparou. Que joga papelão, joga coisas recicláveis e também descarta roupa. Só que eu quero ler o QR Code deles ali pra ver se realmente eles doam essas roupas, né, pra países carentes aqui da África, do leste da África, olha eu, acho que eu tô na África, do leste asiático. Porque, às vezes, a própria loja, se você compra na loja, você pode ir lá descartar a roupa, só que eu já li que não é de doação, né, é pra, meio que pra reciclar o tecido, alguma coisa assim. Daí eu não gosto, eu gosto quando é pra doação, né, se não eu levo e dou no Brasil. Então eu vou escanear aquele QR Code pra ver se ali é pra doação, mas eu acredito que seja, porque ali é um container, né, no meio da cidade, não pertence a nenhuma loja, então acredito que seja pra doação. Então é isso que a gente vai fazer, a gente vai no mercado, vai lá olhar esse container, se realmente for pra doação, aí eu volto aqui, guardo as compras do mercado, pego a roupa, jogo lá, e aí a gente vai pra estação, que é de frente, é tudo muito perto, tem estação, tem o mercado, texto legal de descartar a roupa, tudo assim num raio de 100, 150 quilômetros, muito louco assim, né. Quilômetros não, nossa, hoje eu tô, o que que tá acontecendo comigo? Já achei que eu tô na África, já falei quilômetros. Ó, fica aí pela amizade, vai dar certo. Estamos saindo, pra quem quer ver, esta é a nossa sapateira, ali tem, como não tinha muito sapato, né, porque ela é bem grande, então ali a gente guarda outras bugigangas, eu nem sei o que tem aqui dentro. Ah, a máquina de cortar cabelo. Aqui fica nossos sapatos. Essa bolsa tem algumas coisas que servem pra salvamento, né, que veio no nosso kit da imobiliária, inclusive eu fiz um vídeo específico mostrando tudo que tem, clica aqui no card, que você vai assistir tudo que tem. E eu costumo deixar ela aberta, pra não ficar cheiro, sabe assim, não pegar umidade. Agora eu vou fechar, porque senão é ruim da gente passar. Gente, esse meu chinelo da Shein, não reparem no meu dedo, que está totalmente arrebentado. Esse meu chinelo da Shein foi uma das melhores compras que eu fiz, eu uso ele o dia inteiro, todo dia. Bem-vindo, jovem moçoilo. Trazendo nossas cestas. Depois vai arrumar esse cabelo com um pó de gel. Ah, eu vou dar uma folguinha do pó de gel. Coloquei essas roupinhas aqui no sol, coloquei meus pincéis pra secar bem aqui, ó. Agora eu vou pôr a esponjinha, tomara que a esponjinha não voe, né? Ai, será que eu faço assim? Nossa, pincel, tá pegando fogo. Nossa, que sol. Pra quem tá em dúvida se o sol tá queimando, você tá pondo a cesta na cabeça. Já passamos protetor. Ai, esqueci de passar protetor no meu braço, Issa. Uou, você não me lembrou. Ué, você falou que tava passando protetor. Eu falei, mãe, eu esqueci. A gente tá chegando aqui perto do negócio ali, que doa a roupa. Que doa não, né? Eu vou escanear o QR Code pra ver se explica o que que é. Mamma mia, que sol. Não dá pra caminhar longas horas assim no sol. Não dá não. É que a gente tá indo ali rapidinho pra ver, né? Só que eu esqueci de passar o meu protetor no braço. Isso daqui eu já vou ficar com a marca já do negócio. Vou passar depois, na hora que a gente for sair pra pegar o trem. Chegamos aqui nos containers. Então, como eu mostrei no outro vídeo, ó. Joga papelão. Joga revista. E joga roupa. Nesse daqui joga roupa, ó. Olha lá, jogaram coberta, ó. Chegamos no mercado. Esse mercado é igual na Europa. Tem que pôr uma moedinha pra destravar o carrinho. Ah, só se a gente pegar do lado de lá. Lá tem máquina de trocar moeda. Vamos pegar o carrinho do lado de lá? Esse lado aqui não tem a máquina, eu acho. A gente tá atravessando todo o mercado. Porque o lado de lá tem máquina pra trocar moeda, né? Pra destravar o carrinho. Mas, na verdade, é do lado de lá que a gente gosta de entrar. Vocês também são assim? Tem um lado do mercado que você gosta de entrar? Gente, se eu entro do lado errado, eu me perco toda. Eu esqueço que eu ia pegar. Eu passo em lugar que eu não devia passar. O salzinho foi lá garantir nossa banana da semana. Eu não sei, mas eu acho que o preço do salmão tem época. Eu não sei que tão caro. Sei lá, né? O Japão é uma ilha. Só quer vender o peixe caro assim. Estou procurando o sasami. Vamos ver onde que ele tá. Será que tá aí? Acho que tem bastante. Melhor pegar o melhor corção. Do pequeno. Resolvemos pegar o peito hoje. Tá escrito monê, monê, peito, né? O peito do frango. Tá tão bonito. Primeira vez. A gente sempre pega o sasami, que é o filé do peito, né? E vamos ver o que vai dar. Queijos, queijos. Vamos escolher o nosso queijo. Eu gosto de pegar esse aqui, que vem dois. A gente adora esses queijinhos assim, ó. Esse de edamame é uma delícia. A gente aqui vende essas pizzas. Nossa, é uma delícia. Pode ser. Tem de teriyaki, tem de marguerita, tem quatro queijos. Que é o quatro queijo, né? Esse aqui é mix. E não é caro não, ó. Sete dólares. Aqui tem sabor que são seis dólares. Então, mas... Mas eu falo em dólares pra vocês se converterem pro real, mas talvez fique caro, né? Mas no nosso dinheiro aqui, uma pizza custar 500, 600 ienes não é caro. Chegamos em casa com a nossa comprita. Tem besteira? Tem. Tem coisa saudável também. Mas tem menos coisa saudável hoje, porque a nossa geladeira já tinha bastante verdura. Então, refrigerante a gente só toma no final de semana. Então, por mais que a gente compre, ele fica na geladeira. O que você decidiu, então, a gente... Chegamos na estação junto com o trem. A gente viu que o próximo trem partia 33. Chegou agora que são 31. Só que ele não vai sair. Ele só vai sair 33 mesmo. E chegamos junto com o trem. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem aqui. Então acho que se der uns 500 metros desde a hora que a gente saiu da estação. Lanchinhos pedidos. Um é molho de queijo, um é molho de churrasco e essa batatinha. Faz tempo que eu não como no Burger King, acho que desde o Brasil. Do nosso lado não tem. Não tem, né? A gente veio aqui no segundo andar agora. Gente, essa loja, ela tem em vários lugares do Japão. Ela chama azul, mas ela é toda preta. E ela sempre é toda preta e lá dentro também é meio escuro. E no Brasil nunca tem essa loja não, chamada azul. Só que o shopping hoje tá muito cheio, não dá pra ficar filmando muito as pessoas. Sempre, né? No Japão, essas maquininhas gachapão que as crianças adoram. Essa parte é assim, ó. E ali tem até o Seria, a Riaquen Shopping. Essa loja aqui eu gosto. Ela é a loja do Trezentão, ó. Tudo ou quase tudo. São 300 ienes o valor. Parece um Riaquen Shopping, mas um pouco mais melhorado. É, mais ou menos isso. Tem de tudo aqui. Eu sempre olho pra... Eu sempre entro pra olhar. Olha esses ventiladorzinhos ali na outra loja. Já tá com 50% de desconto, ó. Entramos aqui nessa loja de calçados pra olhar os tênis. E mostrar também, né? Porque tem bastante gente que quer saber os preços. Olha, esse daqui parece aquele meu e sal. Nossa, é o meu. Só é de cor diferente. Né? É, não. Aquele meu rosa. É, ó. Só que aqui o meu escrito em rosa. E tá falando... Tem um Candi ali falando que a loja tá com promoção porque vai fechar. Mas a gente viu várias lojas escrito isso. Não é possível que várias lojas estão fechando. Aqui temos mesa, aqui temos sapato social. E essa bota cintilante. E essa bota cintilante? Essa bota cintilante. Essa aqui, essa aqui é de borracha mesmo, ó. Que nem botina de ir no sítio. Borracha mesmo. Gente, eu não sei vocês, mas eu acho isso aqui tão feio. Tão feio. E tá caro pra caramba. Tô querendo mostrar um pouco do shopping. Ó, essa loja tem bastante brinquedo de madeira, ó. Eu acho tão interessante brinquedos de madeira. Olha esse daqui, que legal. Olha, que legal. Ah, esse daqui é aquele que você solta a bolinha, a bolinha vem rodando, né. Olha, eu acho interessante brinquedo de madeira. Ó esse. Não, tô querendo mostrar o shopping, mas eu tenho que filmar. Não, onde não tem muita gente, né. Porque também é meio chato. Não, 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 não. Não, 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 não. E eu pego, eu acredito em um melhor dia. Eu tô meio chato entre uma rock e um lugar difícil. Eu trabalho forte ou vivo no meu peso? Você é só um jovem, mas eu também quero te ensinar o que eu estou bem. A vida da vida é fazendo muita cocaína. Não, 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 não. Eu acho que é diferente para todos nós e tudo bem. Eu só quero ser feliz. Como chegar lá? Hum, feliz que você me perguntou. Eu acho que é diferente para todos. Olha a loja do couro, viemos olhar essa loja aqui. Olha, igualzinho que eu tenho que tirar cravo, ó. 1.170, igualzinho, eu comprei. Não, igualzinhozinhozinhozinhozinhozinhozinho não, né. Mas é bem semelhante. E eu comprei na Amazon, será? No AliExpress, não sei. Olha, tem mini chapinha por 780, 1.560. Essas mini, né, ó. Pegamos um cafezinho aqui na Rede Doutor. Vamos sentar para tomar um cafezinho da tarde. O Duissal provar. O Duissal é um cocoa. E o meu é o moca. Só que os dois são parecidos, daí a gente está falando qual que é de qual. Mas eu acho que eu estou certo. Esse aqui é o moca. Bebe, vê se tem sabor de coco. Vou cantar esta canción Con mucho carinho de mi corazón A la República Dominicana La casa del merengue La casa de la bachata La casa de la bachata La... Olá! Não, isso é um tombeiro. Não, você não vai ter. Vamos sair daqui. Estamos indo embora. Vamos caminhar agora até a estação, né? Que como eu falei no começo do vídeo, não é muito longe. Acho que deu 500 metros até aqui. Espero que vocês tenham gostado de passear com a gente aqui nesse shopping hoje, né? A gente bateu perna, como eu. Compramos umas coisinhas no Reacuém, mas é tudo... Tudo boberite. Nossa, é inédito, né? Escutar uma buzina no Japão. A gente até assusta. Olha para trás e fala Nossa, o que houve que alguém buzinou neste país do silêncio. Mas é isso, gente. Se você gostou, lembra de deixar o like que ajuda muito aqui o canal. Se quiser compartilhar o vídeo também, ajuda mais ainda. Deixe seu comentário. Obrigada por ter assistido até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Enquanto isso, fiquem com Deus. Tchau! 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 Tchau!